E o programa, gente, municipal da ST AIDS, aqui de Três Lagoas, vai atender aos sábados também. Uma vez ao mês, o horário será estendido, será ampliado o atendimento. O repórter Emerson Willis chega com as informações pra gente sobre o assunto. O programa de controle e combate ao ST AIDS vai ofertar mais um dia de atendimento para a população aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Amanda Contieiro, que é psicóloga aqui do programa, que vai contar pra gente sobre essa novidade. Amanda, quando é que vai abrir? Que dia é esse a mais aí que vai ser ofertado para a população? Conta pra gente sobre essa novidade. Isso, a gente tá aí com essa opção de mais um dia dentro do mês. Vai ser sempre nos últimos sábados de cada mês, pra que a população tenha essa opção, essa ampliação aí fora do horário comercial, pra que venha, mantenha a sua rotina de prevenção em dia, pra testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Faça suas orientações em relação à prevenção das ISTs e não fique aí de fora em relação à rotina preventiva. E já vai começar já a partir deste sábado, dia 29 de junho, é isso? Isso mesmo. Já a partir desse sábado, a gente convida toda a população que venha, que conheça o programa IST, que venha já fazer suas testagens, né? Então, tem muitas pessoas que acreditam que por conta, né? A gente já tava aqui conversando um pouquinho, que por conta de status civil ou alguma coisa assim, estar casado, solteiro, ah, não preciso fazer o teste rápido. E não, o teste rápido é pra todas as pessoas. Todos precisam fazer um teste rápido, conhecer seu status sorológico e também manter a rotina preventiva em dia. Então, é importante pra quem não conhece o programa, venham, conheçam, né? E também fazer seus exames. Fica o convite. Até porque tá todo mundo suscetível a essa infecção e muitas pessoas ainda não têm o conhecimento de quão grave, quão fácil, às vezes, é de se adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Isso. Ainda existe muito forte na nossa sociedade o mito de que o HIV, ele é pra apenas alguns grupos ou, enfim, algumas pessoas apenas podem contrair. E não, todas as pessoas de igual modo podem contrair o vírus do HIV. A gente precisa quebrar essas visões cheias de estigmas, cheios de preconceitos que ainda são muito fortes na nossa sociedade. Então, isso afasta as pessoas da prevenção. Todas as pessoas precisam se testar, precisam manter em dia a sua rotina preventiva. E aqui no programa são ofertados testes para HIV, para sífilis, para hepatite. Além disso, também faz o tratamento todo, acompanhamento, medicação, tudo aqui no programa, né? Isso. Todas as orientações, tiramos dúvidas também. E dependendo do perfil, das disposições que a pessoa tiver, a gente oferta os insumos, todos gratuitos pelo SUS, pra prevenção. Então, a PEP, a PREP, né? Fazemos todas as orientações. Mas, autotestes também, se as pessoas quiserem levar pra fazer em casa ou fornecer pra outros familiares, também é fornecido todos por aqui. Maravilha. Muito obrigado pelas informações, Amanda. Então, fica aí essa novidade na saúde aqui de Três Lagos, na saúde sexual de Três Lagos. Mais um dia a mais aí na semana, para que as pessoas venham cuidar da saúde sexual aqui no programa de combate e controle ST AIDS. Mais informações você encontra no nosso portal, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.